E aí pessoal, somos a banda Better Cup de Recife, Pernambuco. Estamos aqui no Insana Harmonia. Música Fiquei na feita, cara, puxa quem você fez Por quantos mais sua fortaleza a construiu Qual argumento justifica sua intolerância Cuidado com suas acusações Eu venho aqui pra te obrigar a me aturar Mas eu sei que você gosta de mim Sem coragem de onde te despreza Sou aquilo que você tem pra esconder Sou seu maior mistério Tão preocupada com bobagens Nem se questionou Se alguém te leva a sério Sua covardia te paralisa De qualquer mudança real Sua covardia te paralisa De qualquer mudança real Eu vou te levar a ver Que você tem que ver Eu quero entrar Eu vou te levar Eu vou te levar Me ofenda se tiver vontade Sabendo que haverá uma revolução Me julgue conforme a sua vaidade Por trás da crença que te segue existe a duvidar Dentro do irmão vivo, mataram o morrer Por algo que não senti, por algo que não vejo Sua covardia se paralisa de qualquer mudança real Sua covardia se paralisa De qualquer mudança real Se paralisa De qualquer mudança real Sua covardia se paralisa Então, a Better Cup começou Eu e Larissa estudávamos na época Há muito, muito tempo atrás E a gente se juntou para fazer uma banda Que a gente considerava imaginária Que era para tocar no festival do colégio E a Better Cup, na verdade, ela surgiu mesmo Quando eu e Larissa tinham uma banda de punk E Larissa, uma vez, a gente fez uma demo de Rebel Girl Não sei se ela lembra A partir desta música foi que eu vi E ela sabe cantar Vamos fazer um projeto, eu e ela Aí, depois disso, eu chamei ela para a gente fazer A gente escutava Juliette Delix, sim, na época Demais A gente fez as primeiras músicas, tudo nessa vibe aí E era só eu e ela, de fato Aí, quando chegou perto da época do festival do colégio A gente pensou Pô, vê que a gente conhece quem de baterista Pô, Victor Só tinha a opção Aí a gente chamou o Victor E outro, não E guitarrista E o baixista também só tinha uma opção Que era a Lucas, na época E a gente só E ele era o Victor Ninguém tocava lá, não é ver? Era só a gente mesmo Quase por pouco, era só a gente tocando Aí a gente lançou a banda A gente gravou A gente teve Vários problemas para gravar as primeiras músicas Mas rolou E hoje em dia a gente está feliz aqui Gravando da forma correta Não é não? E a gente gravava no meu quarto Dentro do guarda-roupa A gente fazia as cústicas dentro do guarda-roupa Era um microfone bem velhinho Na verdade, nem tão velhinho A gente guardou ele A gente guardava num microfone bem tranquilizinho E foi só isso Então, a banda começou em 2008 Eu acho que foi em 2008 E é como ele falou Foi na escola, a gente estudava junto Inicialmente não era para ser uma banda mesmo Para a gente levar para frente E a gente acabou levando depois do primeiro show E estamos aqui Dez anos depois Já aconteceu muita coisa Já saíram alguns integrantes Entraram outros Eu saí e voltei Vitor saiu por um ano e voltou Leeds entrou há uns 6 anos na banda Vitor saiu por um ano e voltou 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 Meus sonhos estão contidos, encassurados, camuflados Mesmo sustentando em paz com sua armadura É mais fácil ver a margem da sangue de samba É mais longo pra mim da vitória sem dar ganha Será que você não consegue entender que há pior fonte entre nós? Cada verso que eu escrevo é pra me defender do pior Que é viver sem voz, sem razão, sem sol, sem dor Sem ilusão e amor, sem liberdade de errar e acertar Viver e inventar, redescobrir, despadronizar, despadronizar É mais fácil ver a margem da sangue Que você não consegue entender que há pior fonte entre nós Cada verso que eu escrevo é pra me defender do pior Que é viver sem voz, sem razão, sem sol, sem dor Sem ilusão e amor, sem liberdade de errar e acertar Viver e inventar, redescobrir, despadronizar, despadronizar Então, nós temos três CDs O primeiro álbum, ele não foi lançado em CD físico Foi bem no começo, quando a gente estudava ainda e tal Ele era um CD todo em inglês, tinha muita referência de Juliette and the Leagues Esse DC, John Jet, porque eram as referências que a gente tinha A gente não tinha referência nacional Então, a gente fazia... Nosso som era muito parecido, na verdade, com o som deles Naquele comecinho Aí, o segundo CD que a gente tem é o Pimenta Dinamite A gente chegou a lançar Lançou ele físico e tal E ele já é totalmente diferente Ele é um CD todo em português E ele marca a segunda fase da banda, de verdade Ele é um CD bem íntimo, eu acho Tem muita coisa minha nele Nas composições, sabe? E vários assuntos A gente fala sobre amizade, sobre liberdade, depressão Várias, várias coisas E aí vem o terceiro CD, que é o que a gente está gravando agora O terceiro álbum ainda não está pronto Mas ele já está numa pegada totalmente diferente A banda está vivendo um outro momento Eu acho que a banda está mais madura agora E a gente está com uma proposta diferente também Nesse terceiro álbum Que é justamente, tanto em composição, no caso, letra Como música Acho que a gente está remetendo a umas ideias É, está um som mais retrô Alguns festivais que a gente já tocou A gente tocou no Grito Rock Foi um evento grande, foi o Grito Rock Vitória A gente tocou no Motofest Surubim Tocamos no Motofest Caruaru também recentemente Foi um evento enorme E alguns outros eventos também De motoclube Que também foram muito massa Então, e no momento a gente Eu acho que a gente já está bem maduro A gente já está bem preparado Para encarar algo maior A gente está visando o FIG A gente quer muito estar lá A gente está tentando correr A gente está correndo atrás E também do Abril Pro Rock, por que não? Então a gente está visando um lance maior A gente está há 10 anos aí correndo atrás Então é isso A gente está visando o FIG 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 Seu Deus esta tão ossudo O certo é que você não está bastante Aos calucinas de bota O seu caralho A de as mudanças de mais Seu Deus reivocará e rissoá, destrósos Seu Deus reivocará e rissoá, destrósos Seu Deus reivocará e rissoá, destrósos Sou tento de enfocar e rirsoar Seus micos estão delimitados No wi-fi e redes sociais É mais fácil protestar online do que nas ruas A nossa dor virou bochete E a nossa régua virou novela E esse ciclo sempre não faz a roda girar E esse ciclo sempre não faz o lugar Sou tento de enfocar e rirsoar Dez ossos Sou tento de enfocar e rirsoar Dez ossos Sou tento de enfocar e rirsoar Dez ossos Sou tento de enfocar e rirsoar Desconfrutar Pra reconstruir O que restar rega A sua razão de estar aqui Sua postura Vai te destruir Ou te apresentar Sua melhor versão de si Desconstruir pra reconstruir Do que está rega a sua razão de estar aqui Sua postura vai te destruir Te apresentar sua melhor versão de si Sou tento de tocar e rir e suar Peixosos Sou tento de tocar e rir e suar Peixosos Sou tento de tocar e rir e suar Peixosos Sou tento de tocar e rir e suar Sobre o futuro Bom, nós estamos muito animados na verdade Porque assim, a banda já vem na estrada há 10 anos Então 10 anos é muita coisa E assim, agora nesse momento a gente está passando por várias mudanças Que estão sendo super positivas pra ir pra banda A gravação, sabe, desse novo álbum A gente vai gravar um videoclipe A gente pretende fazer uma turnê em outros estados A gravação do Insana Harmonia também já é um marco pra gente Pra essa nova fase da banda Também tem a nossa produtora A Black Witch Que ela desempenha um papel fundamental pra banda Tanto pra produção, logicamente A divulgação, sabe Foi um diferencial muito grande pra gente A gente começar com a Black Witch Antes da Black Witch A gente tinha uma Tinha um Um déficit muito grande Na parte de divulgação, sabe Publicidade da banda E depois da produtora A banda começou a se preocupar Com essas questões Porque hoje você tem que estar realmente na mídia E assim Também o que é massa da produtora do Chegado Pra Gente Porque é muito difícil da gente encontrar Principalmente no cenário independente No underground Alguma produtora que dê a cara tapa Pra chegar junto de uma banda de rock Ou de qualquer outro estilo Que não tá assim popularizado Na mídia E aí uma produtora chegar realmente Pra fazer esse trabalho pra gente Foi um marco muito decisivo Na carreira da banda E é isso aí Então, quanto a Better Cup No geral Basicamente é uma banda Que tem 10 anos Mas que tudo veio acontecendo Tipo De um ano pra cá Produtora Ideias Divulgações em redes sociais Hoje a gente tá aqui Por conta justamente Desse amadurecimento da banda É a gravação do terceiro CD As músicas mesmo Tipo Música, harmonia E voz Mostram que a banda já vem amadurecendo E aí vem a Visconde Bem parada E a gente vai insistindo A gente junto com outras bandas Aqui Pô Tem muita banda aqui no Recife Que vem com a gente Tá ali Firme e forte E tá tentando E tá se dedicando Do mesmo jeito Só que aí Quando você se depara Em algumas cidades Fora do Recife Aí você vê que aqui Não tá tão mal Aí é que tá A gente precisa sair Pra ver um pouco Porque Muita gente aqui Ainda tem a ideia De que Qualquer lugar lá fora Melhor que o Recife Não é Isso aí é É ilusão Depende De cidade Depende de estado Depende de muita coisa Por exemplo Eu tava falando Nessa semana Não depende a gente Não precisa a gente Tipo O que adianta A gente tá lá em São Paulo Por exemplo E tá tocando num evento Tipo Sei lá Na Barraca do Zé Não adianta Tipo A gente deveria tá indo Com um evento Tipo Já programado Com outras bandas Que fossem parceiras Da gente lá E que a gente Traria eles pra cá Faria uma ponte E aí Rolaria um show massa Aí sim Tá ligado Mas é Eu O cenário de Recife Hoje O underground de Recife Eu não acho que seja O pior não E eu dou o maior valor E tiro o chapéu Pras bandas Que continuam insistindo E a gente vai morrer Fazendo essa porra Foda-se Como a dor se apaga Que é ruim de frega Difícil perder sem ser filha Como a dor se apaga Como a dor se apaga É pior é exato Procuro A dor se apaga Sem explicação Sem explicação Pássaro E nem se despegue Nem antes de partir Deixando tudo em pedaços Eu não sei se apaga Eu não sei se apaga Eu não sei se apaga Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.